A RENAMO em Kilimane marcha em protesto aos resultados das eleições autárquicas na certeza de que vai se respeitar a vontade popular. Juntam-se à marcha membros e simpatizantes do partido RENAMO. O cabeça de lista do partido RENAMO em Kilimane convocou a imprensa para mostrar a sua insatisfação em relação ao processo eleitoral e os caminhos que tomou para garantir a transparência do processo. A nossa posição é que o partido RENAMO deveria imediatamente convocar uma sessão do Conselho Nacional. E essa sessão do Conselho Nacional é que iria discutir o posicionamento, iria decidir quais são os passos que a RENAMO deve tomar dali para frente. Porque eu acho que nessa altura já não chega a uma decisão da Comissão Política do Partido. É preciso ir buscar os órgãos do partido, nomeadamente uma sessão extraordinária do Conselho Nacional para discutir o resultado das eleições e decidir os passos a seguir. A partir dali, todos nós passaremos a saber de que uma reunião magna do partido tomou uma decisão e essa decisão vai ser de cumprimento obrigatório do Rovuma ao Maputo e do ZUMBO a Kilimane. As marchas iniciaram no dia 12 de outubro do ano em curso e têm estado a se intensificar cada dia que passa, aguardando-se pela homologação dos resultados. E a RENAMO tem fé que as autoridades de justiça respeitem a vontade popular. Eles não obedecem a lei, não respeitam a Constituição da República e muito mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Moçambique tem um lugar, tem um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso deveria trazer mais responsabilidade no respeito da democracia e do Estado de Direito para além de ter que respeitar os direitos humanos. Na ocasião, Elias de la Cama sublinhou que não concorda com os resultados anunciados e reiterou que a sua formação política vai seguir até as últimas consequências. Nós ainda não fizemos violência. Nós estamos a avisar para o bem, marchando a exigir o que é nosso. É, não é? É. Nós vamos continuar a marchar em todas as cidades deste país. Ou não é? É. Quem cansa não alcança. Se nós cansarmos de marchar, não vamos alcançar a nossa vitória. Estamos juntos? Estamos. Estão cansados? Não. Estão cansados? Não. As marchas do Partido Renanmo acontecem todos os dias e de forma pacífica. Não é? Obrigada.